Pessoal, a Anthropic lançou a versão do Cloud 3.5 e encheu de novidades aqui na plataforma. Olha só isso, eu tô rodando um código bem do lado do texto, bem do lado do prompt que eu tô gerando. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso, como que funciona essa novidade. É isso aí, vamos lá! Então gente, sempre agradecendo a todo mundo que deixou o like, todo mundo que tá se inscrevendo. Essa simulaçãozinha que vocês estão vendo aqui tá acontecendo por conta de um comentário que o Pedro Marcos mandou falando pra mim, você já ouviu falar de boides? Eu nem sabia o que era esse boides. Mas isso aconteceu por causa do meu vídeo falando sobre vida artificial. E aí ele fala assim, tem um algoritmo que faz isso. Eu dei uma pesquisada rápida, entendi o que que era, entrei aqui no Cloud, já escrevi um prompt rapidinho e ele gerou isso pra mim. É simplesmente fantástico. Como que a gente faz pra gerar isso se você quiser gerar na tua casa também? O Cloud inventou esse negócio de colocar um preview aqui do lado. Quando você gera algum código de alguma coisa, ele vai colocar esse preview aqui com o código, vai fazer um preview do código rodando, caso ele seja um HTML, caso ele seja um código de página de web. E aqui na esquerda continua aquele bate-papo normal de sempre, como você sempre fez. E como que a gente ativa isso? Bom, quando você entrar no teu cloud aqui ó, lembrando que o Cloud AI ainda não está disponível pro Brasil, apesar de que a API já está, ou seja, se você quiser usar via programação já está, mas esse cloud aqui não está. Você tem que fazer uma gambiarra aí, procura na internet que você descobre como. Mas, se você não conseguiu acessar por aqui, por onde eu vou mostrar, você pode acessar aqui pelo Poe. O Poe tem acesso ao cloud 3.5 Sonnet. E se eu não me engano, essa ferramenta aqui, depois a gente testa, ela já está disponível também. Se você entrar pela primeira vez e você nunca usou, esse negócio se chama Artefato. Eu já usei, já entrei, mas tinha um botãozão bem grande aqui no meio. Ligar o Artefato. Você quer ligar o Artefato? Aqui, como eu já cliquei, o meu sumiu. Mas, se para você não está aparecendo aqui, se você não encontrou, você vem aqui no canto, vem aqui na tua conta, vem aqui ó, Feature Preview. E vai aqui ó, Artefatos. Você simplesmente ativa ele aqui, escreve On e ele vai ligar esse cara e vai começar a funcionar. Como vocês podem ver, eu estou na versão gratuita. Então, não tem que pagar nada por isso. Apesar que depois de algumas interações aqui, ele vai bloquear e vai me dizer que eu tenho que ser assinante. Mas, tem um pouquinho que a gente consegue usar. Bom, o que eu acho legal mostrar? A parte mais divertida é o seguinte, ó. Vamos supor aqui que eu estou aqui no Paint. Eu vou fazer um rabisco. Vamos supor que eu queira fazer um site. E eu quero fazer um site. E nesse site vai ter, sei lá o que? Menu. Vou escrever aqui ó, tudo na mão ó. Menu. Esse menu vai ter um Principal. Tem que caber aqui ó. Vamos tentar escrever de um jeito que não fique tão feio. Principal. Aqui ó, vai ter Clientes. E aqui vai ter um Sair. E aqui ó, vai ter ó. Vamos colocar aqui ó, uma telinha. Não sei se isso vai dar certo hein gente. Uma telinha assim ó, com um campo. Login. Aí, nome. Ó, está até escrito meio torto hein. Senha. Vamos colocar aqui ó. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer ó. Cara, eu não acredito nisso. Não vai dar certo. Vamos colocar um título aqui ó. Inteligência Mil. Não vai funcionar. Isso não vai funcionar gente. Isso não é possível. Isso é futurista demais. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma aumentada aqui ó. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou dar um crop nessa tela aqui. Vamos lá mandar para o Cloud. Vou dar um CTRL V aqui ó. Ele está fazendo o upload da imagem. Eu vou explicar para ele ó. Gere um HTML. O que é um HTML? É uma página de internet. É uma página para rodar no teu navegador. Como se eu estivesse fazendo um site. A partir da imagem a seguir usando cores verde e amarelo e com os campos mostrados. E eu vou explicar para ele assim ó. Não use bibliotecas não suportadas. E essa aqui foi a dica que eu peguei do cara que estava me explicando e ensinando como é que eu usava isso aqui. Vamos ver se ele vai dar certo gente. Eu não sei se isso vai dar certo. É aquela coisa. A gente está testando aqui ao vivo. Eu sei que tem uma chance disso dar certo. Mandei. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Está girando. Está girando. Eu não sei o que ele vai fazer gente. Eu só expliquei bem por cima o que tem que ser feito. Eu já vi que ele já acertou algumas coisas. Gente. Não. 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 Vocês não estão entendendo né. Eu fiz o rabisco. Um garrancho. Tá. Tudo bem. Não ficou exatamente como eu falei né. Ele centralizou aqui né. Mas ó. Ele detectou o texto. Inteligência mil grau. Ele detectou o menu. Ó ó ó. O perfil de senha aqui ó. Nome. Ó ó. O campinho de senha certinho. Tudo mais. Você consegue entrar aqui e ver o código. Aí você pode dizer assim. Não mas Bob. Aquilo que você falou ó. Era um menu para a esquerda e outro para a direita. Vamos colocar aqui ó. Vamos explicar para ele assim ó. Coloque o menu no canto esquerdo. E o login no centro da tela. Vamos ver. Vamos ver ó. Estou só falando em português gente. Eu nem estou perdendo tempo assim com nada né. E ele está respondendo aqui em inglês. E não está nem aí ó né. Certamente. Eu vou modificar isso aí para você. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah gente. Agora faltou aqui ó. Eu estou clicando aqui ó. Eu quero assim ó. Faça. Faça. Com que os botões do menu sejam clicáveis. Porque vocês estão vendo aqui que eu estou passando aqui em cima. Eu não consigo clicar né. Não é um. Não vai entrar num site. Para acessar outros links. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gente. O mundo está moderno demais. As coisas estão assim ó. Eu explico para ele. Vou falando as coisas. As pessoas estão dizendo que as máquinas não vão substituir os programadores. Ó. Aqui não deu. Ah não. Deu sim ó. Deu sim ó. 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 Perfeito. Só que eu acho que isso aqui não vai abrir nada ó. Não sei se vocês estão vendo aqui no cantinho debaixo da tela. Vou dar um. Ó. Olha aqui. Olha nesse cantinho aqui ó. Olha esse cantinho aqui ó. Olha que eu vou colocar o mouse ali em cima ó. Ó. Principal vai para principal HTML. Clientes vai para clientes HTML. Sai vai para sair HTML. Ou seja. Já está certinho. Está bem certinho. Bem certinho mesmo. Isso significa se eu continuar aqui conversando vai só melhorando né. Dá para depois editar ó. Ficou um tracinho aqui ó. Se eu quisesse editar ó. Vamos fazer a última alteração. Tire o tracinho que ficou nas palavras antes do menu. Olha lá. Vamos ver. Ó. Estou pedindo para ele tirar esse tracinho aqui. Está vendo? Está vendo aqui tracinho? Tracinho principal. Tracinho clientes. Tracinho sair. Eu estou pedindo para ele tirar esse tracinho aí ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa. Se ele conseguir tirar esse tracinho gente. Esse é o tipo de informação assim. Um detalhe difícil até de explicar o que é o tracinho. É aquela coisa que para um ser humano. O próprio ser humano vai se atrapalhar na hora de conseguir fazer uma coisa dessa. Vamos ver se ele vai tirar o tracinho. Eu duvido. Não vai dar certo. Não é possível gente. Bom. Enfim. Vocês entenderam que o negócio evoluiu. Nós estamos em um nível superior aqui de inteligência artificial realmente. Por mais simples que seja essa tela gente. Ah. Isso aqui pode ser um código que não é bom. Pode ser um código que não dá para usar. Gente. Pensa o seguinte. Isso aqui não existia. Tempos atrás isso aqui simplesmente não existia. Quando surgiu o chat GPT isso existia cheio de erro cheio de problema. Agora estou conversando. Ele está corrigindo sem dar bug. Vocês não estão entendendo. Por mais que algumas pessoas vão dizer assim. Ah. Mas se eu quiser fazer o Windows. Aqui com o Cloud eu não consigo. É claro o Windows. Olha o tamanho do Windows. É difícil até para um ser humano fazer. É difícil para um monte de gente fazer. Mas coisinhas simples. Detalhezinhos simples. Num código gigante que você vai criando passo a passo. Você consegue fazer uns pedacinhos dele. Eu já fiz um vídeo mostrando como é que usa o Continue. Que é uma alternativa para o Copilot. Para quem gosta do Copilot e quer fazer isso aqui no VS Code. Ou no PyCharm. Eu já fiz um vídeo explicando como é que faz lá. Usando assistente. Bom. Mas vamos testar outras coisas. Vamos fazer outras coisas. Vamos fazer algum programinha 3D agora. Vou vir aqui. Cloud. Start new chat. Fiz uma pesquisa bem besta aqui. Custo de vida por país. Estou entrando no primeiro site aqui que eu estou entrando. Não fiz nada demais. Aqui. Perfeito. Esse site tem aqui. Tem tudo coloridinho. Tudo maravilhoso. Tudo bonitão. Será que? Será que? Vou fazer aqui. Vou fazer a mesma coisa, gente. Vou fazer a mesmíssima coisa. Vou fazer um corte aqui. Vou até aqui. O 25 aqui. Suécia. Suécia. Venho para cá. Dou um CTRL V aqui para a imagem carregar. Faça um gráfico de barras a partir dos dados fornecidos. Faça em HTML. E não use bibliotecas não suportadas. Isso aqui, como eu falei, só escreve e aceita. Vamos ver se vai dar certo. Não é possível. Dessa vez ele não vai conseguir. Dessa vez esse negócio é muito estranho. É muito complicado. Lá vai ele. Lá vai o nosso Claudio tentando fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer uma exibição. Agora ele já está apanhando. Está sofrendo um pouco mais ali. Vamos ver se vai dar os créditos. É. 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 Ficou meio bugadinho aqui, mas deu certo. Não sei. O custo de vida. O custo de vida. Então, os da 101,80... Estou olhando os primeiros aqui. Os três primeiros. 101,85,82. 101,85,82. Então, ele fez certinho. Ele pegou o dado certinho. Lembrando que ele pegou a partir de uma imagem. Só que ele não foi até o fim. No meu dado... Olha, ele foi até o décimo. Ele foi até o décimo. Foi isso que ele fez. Por isso que ele não foi até o fim. Mas ele tinha mais informações. Mas vamos falar assim. Vou pedir para ele fazer agora pelo indicador de renda. Inclua também o indicador de renda. Lembrando que eu estou fazendo aqui, gente. Até ele parar. Até eu gastar todas as minhas mensagens gratuitas. Que daí eu paro. Mas daí, enquanto eu não parar, eu sigo fazendo o vídeo. Olha lá. Vamos ver. Maravilhoso, gente. Olha lá. Custo de vida e renda. Custo de vida está 101,85. Ele continua fazendo os dez primeiros, né? Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui as informações. Ele continua fazendo. Custo de vida. Esse aqui. Custo de vida. 101,85. E eu falei para ele colocar o indicador de renda. O indicador de renda está aqui. 46, 36, 39. 46, 36, 39. Então, deu bem certinho. Já fez tudo coloridinho. Tudo maravilhoso. Olha aqui os dados e as informações. Tudo funcionando. Tudo bem certinho. Uma outra coisa que dá para fazer. Eu consigo publicar aqui. Você dá um publicar aqui. Ele está dizendo não estar publicado. Publicar e copiar o link. Publiquei. Ele me mostra o link. Se eu quiser dar um publish, eu posso despublicar. E aí, se eu colocar o link, eu vou cair nessa página aqui. Que ele vai me dizer assim. Você está vendo um artefato gerado por um usuário. E aí, ele só fala assim. Toma cuidado com esse negócio aqui. Artefatos são gerados por usuários na experiência online. De jogos e dashboards interativos feitos pelo cloud. Usa com descrição. Porque isso aqui pode ter conteúdo não verificado. E potencialmente inseguro. E que não representa a opinião da Antrop. Aí, eu dou um show content. E vai aparecer aquele gráfico lá. Vai aparecer para mim. Se eu der um remix aqui. Se der alguma coisa errada. Se der alguma coisa ilegal. Você dá um report. Se não, eu posso dar um remix. E continuar. E ele vai criar remix. Pega esse artefato. E usa num chat novo. E aí, eu consigo continuar a partir de onde esse cara parou. Se eu clicar no artefato. É o código. É basicamente o código. É a partir do código. E ele fala que vai explorar variações desse artefato aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver variações que ele vai fazer. Eu não falei para ele fazer variações. Mas ele disse que ele está fazendo variações. Sei lá porque ele vai fazer variações. Está entendido essa parte aqui, gente? Tem bastante coisa que dá para fazer com isso. Coisas que eu já tinha feito. Aqui, eu tinha feito um joguinho do dinossauro. Olha como é que ficou aqui. Eu aperto o espaço. Ele pula. Ele vai pulando. Vai pulando. E vai pulando. Aí, se bater da game over. Olha que interessante. Eu mandei essa foto do joguinho do dino. E falei. Crie um joguinho do dino igual nessa imagem no HTML. E aqui, eu falei em inglês. Não use bibliotecas não suportadas. Daí, ele fez um joguinho. Daí, o cacto está vindo da esquerda. Ao invés da direita. O cacto estava vindo daqui. O cacto estava vindo daqui para lá. Daí, estava errado. Daí, ele tentou corrigir. Ele não conseguiu corrigir. Daí, eu fiz um desenho aqui. Eu dei um print da tela. Do jogo que ele fez. Coloquei um X vermelho aqui do cacto. Vindo do lado errado. E coloquei um verdinho. E fiz uma flecha explicando isso aqui. E falei a mesma coisa. O cacto está vindo pelo lado errado. Ele precisa vir igual na imagem. Eu nem falei para a esquerda para a direita. Aí, ele arrumou. Mas, aí, o game over estava aparecendo na tela. Daí, eu falei assim. O game over está aparecendo. Até quando eu não bati no cacto. E aí, ele a consertou. Aí, ele começou a dar alguns outros erros. E eu mandei o erro para ele. E aí, chegou nessa versão final aqui. Que é essa versão que, se eu quiser jogar. Se eu quiser pular, eu pulo. E aí, funciona bem certinho. Um outro jogo que eu também fiz. Foi o jogo da cobrinha. Esse jogo da cobrinha também ficou bem bom. Certinho. Quando come a barrinha ali. Ganha ponto. E se bate na parede. Morre. Ele precisa dar um restart. Quantas prompts que eu fiz? Não fiz. Foi uma linha só. Faça um HTML do jogo do Snake. Ah, e aqui eu falei. Não tem um jeito de restartar o jogo. Quando o jogo acaba. E aí, ele fez o restart aqui. Ah, e olha aqui. Eu não tinha visto. Dá para ver as versões. Olha só. Eu não tinha visto isso. Dá para ver a versão 1. Olha, a versão 1 aqui não tinha restart. Quer ver? A hora que eu morrer, não tem restart. Da game over, eu não consigo começar de novo. Ah, eu não sabia disso, gente. Olha, esse aqui. Olha o do Boyds. O Boyds é o seguinte. É aquela ideia do passarinho. Sabe os passarinhos? Sabe cardume? Eles se comportam de uma certa forma meio padrão. E aí, eu falei assim. Cria um Boyds aí. Eu falei assim. Cria um HTML de Boyds. Só. Só isso. Um algoritmo de Boyds. E daí, ele fez essa versão aqui. Olha que louco. Eu nunca sabia. Ele fez essa versão aqui. Mas daí, eles estavam saindo fora da tela. Está vendo que eles estão saindo fora da tela? E aí, eu falei para ele. Ele falou assim. Faça com que os Boyds evitem sair para fora da tela. Aí, ele gerou essa versão 2 aqui. E essa versão 2 aqui, eles não saem da tela. É como se fosse um bando de passarinho ou um cardume de peixes. Uma vez que eles se agrupam, eles meio que se combinam e se conversam entre si. E ele explica o que ele fez. Ele fala assim. Olha. Eu fiz um HTML. O Boyd representa uma classe individual de Boyds. Com as propriedades posição, velocidade e aceleração. O vetor classes controla a parte de movimentos. E o flocking behavior, né? Esse comportamento de grupo aqui. Ele tem 3 regras. Alinhamento, coesão e separação. Se a gente for lá no código, a gente vai encontrar essas informações. Tudo bem certinho como ele está falando. E para a gente finalizar, vamos tentar fazer uma apresentação aqui. Faça uma apresentação sobre inteligência artificial em português. Eu não falei que é HTML. Não falei nada. Eu só falei. Faça uma apresentação. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai ter que gerar tudo. Vai ter que gerar o conteúdo. Vai ter que gerar os slides. Ah, agora ele, ó. Bati no limite. Então, a gente não vai saber, gente. Testa aí na casa de vocês se isso vai dar certo. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo conteúdos como esse, seja membro. Os membros têm acesso a um grupo do WhatsApp e os vídeos são antecipados. Deixa o seu like. Valeu!